Depois do sucesso do vídeo da fusão do Mago Negro com o Dragão Branco, que caso você não viu, vou deixar aí na descrição Vocês me deixaram bastante empolgado pra trazer mais um vídeo nessa pegada Como vocês viram no título, Mago Negro tem muitas fusões, né, com Red Eyes, com Gaia Mas agora eu quero falar, né, de uma fusão aí de dois monstros queridos, né O Mago Negro, claro, e o Rei Caveira, né, a nossa Caveira Invocada, né Dois monstros ali de 2.500 do Yugi, que a gente faz ter aquelas situações polêmicas Yugi, por que tu invoca o Mago Negro se o Rei Caveira só precisa de um tributo, Yugi, pensa Aí o que eu acho engraçado, porque o Rei Caveira é o monstro do Yugi, mas as suas mecânicas, né, tem muita coisa envolvendo o Red Eyes Só porque o Joey conseguiu roubar o Red Eyes e usar por ele Mas fora isso, o Yugi não utiliza o Rei Caveira com engine nenhuma Tem fusão de Red Eyes com o Rei Caveira, mas não tem Rei Caveira com o Mago Negro, cara, o absurdo Pois bem, sente-se agora, pois a gente vai trabalhar aqui na ideia de como seria essa fusão do Mago Negro com o Rei Caveira Vamos começar primeiramente pelo nome e pela arte Eu acho que todos também vão concordar comigo que seria, obviamente, um Mago com, né, o outro aspecto aqui A pessoa ou o ser, ser uma Caveira, então uma Caveira Mago É um tiro certeiro pra isso, ali, ter as costelas abertas, ter um manto, assim, de um mago segurando um cajado com a cara de Caveira Acho que tem potencial absurdo Faz logo essa carta, Konami, pelo amor de Deus E eu acho que o nome... Só tem um, não tem outro Que é o Mago Caveira Negro Dark School Magician Meu Deus do céu, cara, que nome pica Claramente seria um monstro de atributo Trevas Visto que o Mago Negro é Trevas e o Rei Caveira também Gente, eu falo Rei Caveira porque é o nome que a gente, né, viu no anime E eu acho muito melhor que Caveira Invocada Que é o nome original E eu acho que essa fusão poderia ser, provavelmente, um level 8 Porque o Mago Negro é 7, o Rei Caveira é 6 Provavelmente se fosse level 7, não seria tão, assim, grandioso Eu acho que 8 ali é o ideal Mas que isso, eu acho que a gente já estaria forçando um pouco a mais E agora, pra invocá-lo Ah, cabeça, Mago Negro com o Rei Caveira Calma aí, meu patrão, né Primeiramente, Mago Negro, acho joia Mas, como todas as fusões do Mago Negro, né Por exemplo, o Dragoon, que ele pede um Mago Negro mais um Red Eyes Ou um monstro Dragão Normal Ou as outras fusões também, né, tem uma variância dessas, né Normalmente o Mago Negro ali é o essencial E o resto ali é, tipo, uma... É e não é? Então, a gente vai trabalhar aqui como se fosse o Mago Negro Que pede material Mais um monstro normal Arquidemônio level 6 Porque daí ele vai englobar os outros Rei Caveiras Então a pessoa vai poder usar no deck Não necessariamente o Rei Caveira original de Vanilla Mas sim, porque o cara já vai estar com o Mago Negro Porra, do Vanilla Aí é complicado Mas a pessoa vai poder usar No caso, o Arquidemônio lá do Red Eyes Que é o monstro Gemini Então ele é considerado um monstro normal Enfim, algumas variações Pra não ficar ali na mesmice Então ele fica um pouco mais versátil a esse ponto E eu acho que, com certeza, ele seria um monstro Mago Porém, ele teria um textinho ali embaixo Escrito Esse monstro também é considerado um monstro Arquidemônio Aí tu consegue explorar outras estratégias com isso O ataque e a defesa dele agora Eu acho que o ataque Poderia ser algo em torno de 2,700 a 2,800 Pode ser 2,750, 2,800 Vamos segurar essa ideia aí Porque eu acho que, tipo, como os dois tem 2,500 Né? Metade de 500, 250 Então vai 2,750 A gente, pra não deixar quebrado Pode jogar um pouco pra cima, talvez Só que agora a gente tem um problema A defesa Porque a defesa do Mago Negro é 2,100 E a defesa do Recaveira é um pouco mais precária É 1,200 Então, né? Até dá pra ver ele no inverso, né? 21, 12, né? Tem o inverso, assim Mas é uma diferença ali de 900 Então, talvez a gente corte ele pela metade Ali em torno de 400, 500 E vamos deixar, então, a defesa dele pra 1,700 E assim a gente joga um pouco a defesa pra baixo Mas joga o ataque um pouco mais pra cima Que nem a ideia do Recaveira Então, acho que podemos fechar aí esse pacote Com 2,800 de ataque E 1,700 de defesa Estamos de acordo? Óbvio que ele não pode ser tão insano Quanto foi a fusão do Mago Negro Com o Dragão Branco e de Olhos Azuis Mas a gente, né? Eu tentei trabalhar aqui de uma forma Que pega certas invocações O Recaveira com uma essência ali de Mago Negro Pra tentar fazer uma cartinha legal Não inútil Mas também não tão insana assim Eu acho que, com certeza, essa fusão tinha que ter Um efeito E um efeito rápido De, uma vez por turno Você descarta uma carta da mão E bane todos os monstros do oponente Que tem um ataque igual ou menor ao desse monstro Por que é que eu faço isso? Primeiro, né? Por causa do Arquidemônio lá do Red Eyes Que tem esse efeito, né? E tem uns outros Recaveiras que tem uns efeitos parecidos, né? Mas, principalmente, o do Red Eyes Que, né? Tu faz a invocação gemina em cima Daí tu tem uma vez por turno Dá esse efeito Só que eu quis dar um efeito rápido Porque, pô, fica lento ali, né? Você, tipo, pô Tem que esperar a minha vez Aí eu tenho que ativar ali Pelo menos, pô É um boss monstro Mas aí tu consegue dar essa interação da tua vez E da do oponente Mas também não fica tão festa assim Porque tu tem que descartar uma carta da mão Então, beleza E o banimento, né? Por que não seria destruir? Por que seria banir? Por causa, né? Vamos fazer uma associação com o Mago Negro, né? O Círculo da Magia Negra Que, no caso, não do Círculo da Magia, não O Círculo do Mago, né? Quando o Mago Negro entra Ele bane uma carta do campo Então, eu acho que Eu acho que dá pra fazer essa coisa Não fica uma coisa tão absurda assim, né? Porque como tem que pagar o custo ali E descarta a carta da mão E é só uma vez por turno Então, eu acho que Ah, jóia, tá ligado? É um efeito forte, né? Mas, tá aí O oponente vai iniciar uma corrente Tu consegue dar esse efeito no meio Tu não é obrigatoriamente Tu que tem que iniciar a corrente Só na tua vez O efeito ainda não acabou Mas, se você achou muito OP Esse um terço do efeito Que eu já coloquei nele Agora é um efeito Que eu quis botar Pra basear No Recaveira Ritual Que a gente tem Que pra alguns pode parecer meio bobo Mas, eu acho que ia ser legal Ele não ser destruído em batalha Apenas por monstros de fusão Porque aquele ritual Ele só pode ser destruído Por monstros de ritual Em batalha E eu também acho que a gente pode Dar uma proteçãozinha Né? Como a gente não vai botar ele aqui Imune A mágica Armadilha Efeito Vamos pôr assim Se ele for destruído Você pode banir Um arquidemônio Do seu cemitério Em vez disso Então tu consegue manter ele ali Pelo menos uma vez no campo Né? Porque se tu faz a fusão Tu vai ter um Recaveira no cemitério Então tu bane Mas tu consegue inserir também Num deck de arquidemônio Então tu consegue ficar ali protegendo Eu não acho nenhuma carta tão insana Porque também os Thunder Dragons Tinham uma mecânica assim Então eu acho que Tá jóia A gente consegue dar uma proteçãozinha ali Pro monstro Aqui eu acho que Se ele também sair Por uma carta do oponente Do campo Você consegue invocar Ou um mago negro Ou um arquidemônio Que esteja no seu cemitério Ou banido Eu acho que não é uma carta OP esse ponto Bisto que o mago negro também tem Umas fusões Que fazem isso Ou os magos negros Quando ele sai Ele traz um mago negro Uma maga negra ali Então eu acho que essa aqui Trazendo um ou outro Acho que Dá um equilíbrio legal ali De segurança E como eu disse Fusão do mago negro Fora o dragão Não são coisas tão insanas assim São muito boas Pra boas Gira ali em torno de dois Três efeitos Eu tento ser o máximo de racional possível Pra não extrapolar o ridículo Eu não quis botar uma negação nessa carta Porque como a gente já botou uma negação No mago negro E no dragão branco Eu acho que a gente vai Pô, ficar forçando Pô, tem que ter uma negação Pô, outro monstro tem que ter uma negação Todo mundo tem que ter uma negação Aí todo mundo tem negação Não tem que ter negação E daí eu nego Então eu nego Daí eu faço o que? Então eu coloquei efeitos De destruição De banimento De proteção E de reposição Caraca Falei bonito agora Pode ser que essa carta Não agrade todos Mas eu tentei fazer o meu melhor Aqui Tentei ser um pouco original Mas e vocês? Gostaram? Querem botar aí Uma versão de vocês Dessa fusão? Também aproveita pra dizer aí Qual outra carta De que você queria que existisse Pra eu poder botar aqui Quem sabe um dragão negro De três cabeças Ou um dragão branco Com um dragão negro Ou potencial Possibilidades